Shura Divino tá chegando aí nas próximas semanas aqui em Sunset Awakening Nesse vídeo vamos comentar um pouquinho da tier list do servidor chinês que saiu aí Semana passada né, mas eu ainda não trouxe o vídeo aqui pra vocês E nesse vídeo eu gostaria de apresentar essa tier list e comentar o que eu acho dela O que eu acho coerente, até mesmo pra gente especular como que será o meta né Com o Shura e agora com o Oneiros também que está chegando aí no global Lembrando que o Oneiros ainda está no banner, muitos jogadores ainda devem pegar ele na segunda semana Então será mais uma coisa especulativa, espero que vocês curtam o vídeo de hoje e bora Então chegando aqui, essa aqui é a tier list, tá certo? Então vamos começar aqui, o que eles colocaram no T4, achei inusitado O Cardia, apareceu aqui com o Cardia, ele é um personagem que não aparece em canto nenhum cara Tipo, quando ele aparece o enrate dele é bem baixo também O Death 2 ninguém usa, embora ele seja um personagem muito interessante Agora que está a queda do Thanatos, né, que eu estou falando já tem algum tempo pra vocês que o Thanatos está em queda Então personagens que o Thanatos fortalece e tipo enfraquece, né Eles saindo vão fortalecer, então o Death 2 agora não vai ter aquela barra de dinheiro insuportável, né Então menos Thanatos pra enfrentar, mais chances de vitória aí usando o Death 2 Que é um personagem que eu sempre achei top aqui no Awakening, né O GM é um personagem que saiu, né, dois Vídeos Assentimentos aí no canal De PVP deles, dá uma conferida aí, Grande Mestre Sank's Name Play Que vocês vão conferir, né Cara, ele está muito da hora com essa build satã imperial, cara, ó Delicinha E realmente ele às vezes aparece Então até que no T4 aqui eu acho que está viável Lá no chinês aparece mais gestalt que no global Mas aparece principalmente no Jamiel também Teve até o Jamiel do mês passado Da Marechal Pandora E teve um vídeo dedicado das três lutas do gestalt Ele teve quatro lutas, de quatro lutas ele teve três vitórias Time de gestalt, então é bem interessante aí o gestalt Porém o restante aqui, o gestalt eu acho que ele deveria estar no T4, tá Jijima eu não vejo Ixi, ele deu uma queda brusca, né, ele deveria estar no T4 Ele é mais usado principalmente para quem não tem o Defteros E obviamente para jogadores Jamiel que quer usar o Defteros em outro time Quer usar duas builds de start, né Então uma build o Defteros starta um Outro e o Wish starta o outro Então ele é bom para Jamiel Mas eu acho que ele poderia ficar aqui no T4 O Shura, ele parece mais no chinês do que no global Não sei porquê, a build seguramente eu acho ela uma build bem OP Mas ele não aparece tanto Talvez porque tem poucos jogadores que investiram nele e tal Tá certo? O Milo Divino também, ele a volta vai aparecer graças ao Shun Divino, né Então quem tem um Shun Divino despertado Dá para jogar com o Milo, hoje ele está de boa Só não dá a missplate de colocar o Milo junto com o Shiryu Divino, tá Que dependendo aí, o Milo consegue acabar com o Shiryu Divino Tipo quando tem um Orfeu, por exemplo Então o Shiryu fica tancando o Milo e ele tanca muito, passa muito dano para o Shiryu Mas você deixa o Milo fora e é protegido pelo Shun, já fica da hora, tá Pelo aqui para o T2, seria aí esses personagens O Hags, não vejo ele em lugar nenhum, tá Pandora, só bandinha Poseidon, eles até que utilizam bem lá Afrodite, eu acho que ele é o que mais aparece aqui É o Afrodite e o Yoga Dourado Então, sei lá, deveria subir aqui Poseidon, tá até o que, o Ayori também Eu não vejo o Ayori, mas ele é um personagem bem interessante Mas com a ascensão, né, de Deftar, não, né Sukiô, temos aí o Oneiros Temos agora, vamos receber o Shiryu Divino Qualquer atacante obsoleto tente a cair Então, vamos ter aí Sukiô, Oneiros, Thanatos Teremos também o... Como é que fala? O Alone Cara, atacante tá com os dias contados, sabe Tipo, todo atacante que for lançado Ele tá difícil, ele ter um bom desempenho Porque são muitos atacantes quebrados, né Ou seja, atacantes OP que nós temos atualmente Então, seria isso Acho que o Ayori deveria cair Por ser um atacante, deveria cair Ele não se destaca tanto quanto os demais Principalmente por ser papel Caim aparece aí bem às vezes também Caim é um personagem bem interessante Chegando aqui no T1 e meio O Orfeu, eu acho ele que tá bem posicionado aqui Ele, depois dessa lista aí De tops atacantes que eu citei pra vocês O Orfeu, ele tá sim Um personagem que é viável Atualmente, ele só tá rodando muito Com o Doku ou com o Bandinho Ou então, melhor ainda, se tiver os dois, né Porque ele deu uma queda brusca Por causa da ascensão desses outros atacantes também Lembrando que tem alguns jogadores ainda Que utilizam Deftar de DPS Igual é o meu caso Eu utilizo muito o Deftar de DPS E é mais um personagem pra concorrer Contra o Orfeu Farol, eu fico aqui bem com o Orfeu também Saga maligno, ele deu uma subida Graças ao Deftar, exclamação Tem ali, sempre rodeando Mas é um personagem muito bom Finalmente, a Júnior apareceu bem Nas tias aqui, né Então, a Júnior é uma personagem aí Que podemos dizer que pode ter dado Uma queda aí, com o Shura Ela não fica tão uau assim Contra o Shura, contra o Oneiros também Ela não fica tão uau assim Porque são atacantes em área Que prejudica bastante a Júnior Ela tende a cair de tir Mas temos aí o Ipnus e a Saori Bem fortes no meta Que são combos muito fortes Então, tá coerente ela aqui Controle, melhor controle Absoluto, Camus, né Junto com o Ayakus Que tá aqui em cima também Concordo muito O Sorrento O Sorrento tá aparecendo, tá galera Já tem até um vídeo recente aí Do Sorrento Se você fazer os banimentos legais O Sorrento roda de top Com o Defteros Então, você gasta o Defteros Você perde o Defteros Vai ter o Sorrento Então, você vai ter dois personagens a menos Mais o inimigo vai perder quatro Então, é só você banir a galera Que vai ser cauta aí de Sorrento, né Um Borboletão Vai ser também um Thanatos Nessa galera imune a controle aí O Sorrento brilha muito Vai ser tipo quatro contra dois Só que você sem energia, né Que Sorrento vai cá pra cacete de energia O meu combo tem um Shun-MM No meu vídeo tem um combo do Shun-MM Pra que ele bote quatro pra dormir Na verdade, são três contra dois, né Porque eu vou perder o Shun, o Sorrento E o Defteros aí Pra montar essa build É uma build legal O Lune Eu acho que ele poderia Tá mais embaixo aqui Porque quase ninguém usa Lune Mas o CR dele Vamos ver se vai dar uma mitada E no... Espero que chegue, né Essa próxima atualização De quarta-feira O Lune chega pra trazer vídeo Pra vocês aí E tá demorando muito E ele é o próximo CR Pra chegar no Global, né Então Temos mais uma Duas semanas Talvez ele chegue aqui no dia 21 Será que ele já vai chegar, né No chinês dia 14 No dia 21 Ele já estará no Global? Pode acontecer Mas o mais tardar Dia 28 Já que Todo mês Temos o CR E o próximo É o do Lune, né E tá demorando demais O Lune aparecer Que era pra ter aparecido Semana passada Eu continuando O Lune eu acho Que ele vai se tornar Meta, tá galera É um meta bem diferente Mas é um meta Que eu tô curtindo Pra caramba E talvez O faraó Suba aí de tir Ou melhore No seu desempenho Porque o faraó Vai dar pra fazer Build sem bandinha, né Porque Você vai fazer Build de queimadura E o faraó Vai ser o boss Da mage, né De queimadura Porque ele causa dano Ele estoura A queimadura De todo mundo Enquanto o Lune Vai ser O Alvo único, né A chicotada De alvo único E o dano em área De queimadura Do faraó É, continuando aqui Eu achei o Oneiros Inusitado aqui Hoje eu postei o vídeo Do Shura Divino Pra vocês E o Oneiros Eu não prestei muita atenção Mas eu vi pouco Oneiros Assim Mas Eu só Tinei nisso Nas últimas gameplays Que eu comentei no vídeo Pra quem viu Mas o Oneiros Ele tá posicionado Afinal de contas Ele tá no T1 Mas se a gente pensar Que o T1 aqui É como se fosse A nossa Tier 3 Né Quando a gente lança Aí no global Ele tá até mal posicionado Aqui, né Vamos ver se Com a vinda Do Shura É A galera vai querer Usar menos o Oneiros O maior problema mesmo Que eu vejo do Oneiros É só mesmo A necessidade De gastar 2 de energia Toda rodada Se você não gasta 2 de energia Toda rodada com o Oneiros Ele fica meio estranho Ataque básico horroroso As passivas Meio que Elas são úteis passivamente Tipo assim Ah, tem o Shiryu Que dá o contra-ataque Tem o Defteros Que dá o ataque Tem o Shun Que protege aí O Aliato Tem o Abafo Que tá aplicando veneno Meio que o Oneiros Você não sente Que ele tá usando Se ele não usar Sua skill 2 Parece que não tá fazendo nada Porque tem o bônus De ataque, né Que ele vai ter aí Existir E ele também vai ter Os contra-ataques Que fazem Nem nada, né Dependendo Nem o zero dano Ele faz Então meio que Ele tem gastado 2 de energia Toda vez Isso é um problema Mas achei o Borboletão Na frente Muito inusitado Borboletão Como assim? Borboletão Tá em Caindo em desuso Por causa de Todos aqueles atacantes Que eu falei pra vocês Da mesma história Aí tá do Orfeu Então acho que Tá estranho O Borboletão aqui Saori Ela deu uma quedinha Com a sessão do Hypnose Ainda pros free to play Tá tenso Substituir essa Orfeu Porque ainda não temos Todos Free to play Não tem o Odiseus ainda Só se for algum free to play Que juntou 70 pedras Do Luna Que talvez pegou Que eu acho bem remoto De ter alguém assim Se for Foi Parabéns Por você ter escapado Muito tempo Um ano de pedras Então assim O Odiseus Tá por conta Pra paint win Olha lá Bem caro Então Quando o Odiseus Virar Ir pra poeira Divino Talvez A Saori Tende a cair Aí De tier Também a Yakus Melhor controle Junto com o Camus Divino Mas eu acho que Os dois deveriam Estar juntinhos Aqui Já com a Yakus Depende do Shun MM Normalmente pra ser Mais efetivo E o Camus Pelo outro Camus Também O Shun Ele tá muito presente No meta Do chinês Não tá tanto assim No global Não sei porquê Eu utilizo o Shun Divino Muito mesmo Ele é um personagem Que é insuportável E dá pra fazer Outro personagem Jogar como Death Terror De DPS Aqui Temos aqui o Shun Joga sozinho Prejudica demais O adversário Ele joga passivamente Então ele nem precisa Atacar pra ficar jogando Ele vai aplicando Seus venenos Reduzindo cura Reduzindo danos Dos inimigos Só por existir Eu acho isso Muito quebrado Do Alba África Então vamos começar Aqui na Meio Que seria tipo A tier 2 Nossa do global O Shun MM Eu acho que deveria Estar mais Bem posicionado Porque o Shun MM Ele é um personagem Muito usado E Por ele ser muito usado Porque ele é OP Ninguém usa personagem ruim Então o Shun MM Deveria estar melhor Posicionado aqui A Atena também Ela está top Persephone Eu não vejo Tanto a Persephone Assim Talvez ela poderia Estar aqui abaixo Baixismo O Occeus Ele está sendo Até bem utilizado Ele está sendo Mais utilizado Que a Saori Pelos que eu vejo Nas gameplays Quando eu procuro Gameplay aí pra vocês Então a Saori está ali embaixo Então pra mim Está certo isso daqui A Marechal Eu não vejo ela tanto Ela Tem alguns jogadores Ela está aparecendo Um pouquinho mais Do que no primeiro mês Talvez a galera Está encaixando melhor As compras da Marechal Mas eu acho que 0,5 Está muito forçado O Doku Ele Está top Né O Doku Ele sempre foi top Tem abrigo Seguramento Geração de energia Buff O Doku está combinando Demais No meta Então concordo Que com ele Alonio também Está bem posicionado Aqui Sukiô Também está bem Posicionado Aqui E o Hypnos Está legal Está legal Aqui Porém Essa T0 O Aldebaran Ele é um personagem Daora Ele é um personagem Daora Mas não sei Né Um Aldebaran Assim pro lugar Do Alonio Do Shum Sabe Eu acho que deveria Subir aí Um Shum Eu acho que deveria Subir aí Um Sukiô Embora O Hypnos No meta E fraquece demais O Sukiô Então Mas o Hypnos Neutraliza O Aldebaran Também Tem a Tena Que incomoda O Aldebaran Então não sei Se eu colocaria O Aldebaran No T0 Colocaria Ele aqui No T0 E meio Tá O Shura Não acho Que o Shura Seja melhor Do que Talvez o Sukiô Assim Quando a gente Avalia E assim Eu fiquei surpreso Pela desempenho Do Shura No Jamiel Que eu postei Hoje de manhã Ele realmente Com a Comandante Pandora Que pra mim Deveria estar no T0 Também Ficou como Muito OP Cara Ficou como muito OP Já deu assim Vitória Na rodada 2 Praticamente Com Com a comandante Tipo assim Substitui o Orfeu Né O nosso Shurinha aí Na comp Tá Pra Prevendo uma queda Do Orfeu Né Galera Vai substituir Talvez o Orfeu Pelo Shura Também Mas eu acho Que T0 Ainda Tá forçado Pro Shura Colocaria ele Talvez aqui No T1 E tal Junto aí Com talvez o Oneiros Junto aí Com o Tanatos Mas Achar que o Shura É melhor Porque tipo O Shura Depende ainda De combos Né De XMM Depende de Tapinha Então você pode Neutralizar Se você eliminar Alguém Ele vai Ficar mais Fraco Coisa Que Tanatos Acioneiros Não dependem De outros personagens Pra ter Um desempenho Melhor Então acho que foi Uma forçação de barra Colocar o Shura Aqui Ele não é um personagem Ruim Tá Ele vai substituir O Borboletão Provavelmente Mais um motivo Para o Borboletão Cair No meta Também Tá certo Mas é isso Vamos ver Conferindo mais gameplay Quanto mais youtubers Postarem aí O desempenho dele No DG Também A gente vê Se ele vai estar Tão quebrado Ou não Mas o Kano Eu concordo O Kano Ele tá Um dos melhores DPS Hoje No game Ele tá Acelerando demais A sua determinação Ele fica muito fácil Com 15 de determinação Que é quando O DPS dele Fica Tipo Dobrado Um pouco mais Do que dobrado Inclusive Então O Kano Ele realmente Tá um personagem Bem OP Hoje No meta Ainda mais Com a queda Da Saori Então ele fica Mais tempo Invisível Também E contra a Juni Também Ele é bem da hora Contra a Juni O Kano Realmente Eu concordo Como o melhor Atacante Hoje no game É o Kano Nossa Mas o Sukiô Dá um X6 Fácil Mas o Sukiô Tem Cautas Né galera O Sukiô Pode ser controlado O Kano Tem esse problema Da invisibilidade Ele tem speed Sabe É muito mais difícil Você controlar Um Kano Então Pela invisibilidade Dele Ele se torna Um personagem Muito mais chato De se lidar Por isso Eu concordo Ele é um personagem Bem quebrado E Artemis Então Artemis Assim Ela tem as compras Mais forte Mais forte Eu concordo Com o Artemis T0 Mas eu colocaria O Hypnos T0 Comandante Pandora T0 Também E o Shou MM T0 E desceria Pelo menos Para o T1 O Shuri Divino O Aldeba Talvez Dá para ser O T0 Porque ele faz Muita coisa Sem gastar Energia Também Ainda tem O Rank Da Alma Que dá para dar Um rebento Nos inimigos É Então Eu só faria Essas alterações Aqui Nessa top tier Aqui Tá certo E esse aí É esse vídeo De chairlist Vocês concordam O que vocês Não concordam Com o que eu disse Aqui para vocês E o que vocês Concordam E não concordam Com essa chairlist Quem que não está aqui Que você sentiu falta Quem que você subiria Ou desceria Deixe aí Seus argumentos Também Eu espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo De bate-papo De chairlist Lembrando que Já tem aqui no canal Chairlist com tópicos Então tem aqui A chairlist de tópicos De clove e peça Que tem uns dois meses Então deve ter aí Dois CR Se eu não me engano Temos aí Dos atacantes Que está atualizado aí Só que aqui Eu estava falando Nas especulações Do Oneiros Temos aí A dos curandeiros Já atualizada aí Com o Odisseus Também E temos aí A última Que é a dos SSX Que vale mais a pena Investir aí A curto prazo Dos nossos SS Que temos disponíveis Hoje no game E se você não viu ainda O vídeo Do Shura Divino No Jamel Dá uma colada Que esse aí Vai ficar Esses cinco vídeos Nos cactos Fechou? Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse bate-papo De vídeo de hoje Vai comentando aí Que tipo de chairlist Vocês gostariam de ver No canal Que eu ainda não trouxe Ou atualizar alguma Valeu E fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto